Ok, vamos então começar. Pode decolar, Zacarias? Pode decolar? Essa é a pane de Ian Comandante Feder. Qual o vento que tá aí, comando? Não sei, que vento que tá, Abraão? É uma chegada que vento que tá? Pode tirar por vento calmo aí, ou fala qual é o vento. Tô alinhando com 10 minutos. Alinhando com 10 minutos. Ok, tô indo. HBCSR, Speed Alive. Corset. 7 knots. Microfile, guarda controls. U1, ok. Aumento de torque. Bleach por bleed. Preste atenção na bleed. Que eu acho que ela não... Electric case. M2. Verifique-se que a bleed não saiu do lado do motor aqui. Por favor, pode tirar a bleed desse lado aí? Não, não, não. Só do outro. E o Dampel? Isso, tá bom. E o Dampel? E o Dampel? E o Dampel? Ok, a gente observa só que saiu o gerador, mas deu o trim e... E o Auto Feather, mas o Auto Feather, deixa eu pôr um pouquinho pra vocês aqui, deu 9.5. É isso que tá de NP lá? É, correto. Legal. Auto Part 1. Auto Part 7. Ok, a ideia é fazer até tirar o Power Management de take-off pra MCT, tá? Deixa eu ver se eu consigo focar o teu Speed Tape pra você mostrar que quando nivela, ele vai lá pra 170 nons. Aceleration? Auto Set, ok? Auto Green. Aí, ó, foi lá pra 170. Agora põe em Speed Manual, por favor. 1.4.0. Isso aí. Manual. Característica de um comando. 1.4.0.7. Agora a gente foca aqui novamente na... VR2, por não, set MCT. MCT. Set IES. Sai o Upstream. Set. Novo condition. Flat limit. Speed check. Isso. Permaneceu o Auto Feather ali, o label com o IP de 8.7. Vamos fazer só o Memory, gente? Só pra gente ver. Ok. Põe o comando de Feather, concorda? Agree. Ok. Power Level Affected Side Fly Island. Confirma o nome 1. Number 1. 2. Confirma. Number 2, perdão. Say, number 2, fly island. Condição Level Affected Side Feather the fuel should off. Confirma o nome 2. Confirma o nome 2. Feather. The fuel should off. Isso aí. Beleza. Quando aparece single engine, saiu o gerador DC. E caiu o INP pra zero, mas manteve o label Auto Feather.